Gente, o que é isso? Vou encher o tanque, né, América? Enchi no posto Céu, onde a gasolina já vem batizada. Ai, meu Deus. Então vamos começar a rezar já, né? Aí dá sinal aí que eu vou encostar aí. Vai à direita. Aqui, amor. Não, dá sinal. Vira, vira, vira. Bota a mão pra fora, viu? Ah, mira, cuidado! Aqui tem essa tudo errada! Meu Deus, cara, calcou a seta! Vai jogar o carro no mar! Abra aí! Tô morrendo de calor! Espera, gente! É isso, gente! Acho que deu problema no respiro do motor, hein? Eu nunca andei numa coisa tão velha! E aqueles coroas que tu pegava? Olha, eu não acredito que eu te emprestei o meu último dinheiro pra interar nessa Kombi velha, América. Mas pensa pelo lado bom. Se levar ela na oficina, ela paga fila preferencial. Ai, fila preferencial! Será que aqui tem? Calma, gente. Pelo amor de Deus, sem estresse. Eu, hein? Vamos relaxar! Já chegamos no rio! Olha o pão de açúcar! Que maravilha! Deve ser linda a vista lá de cima. Você não já subiu lá? Uma vez eu subi no bondinho, mas aí a pressão subiu comigo, desmaiei. Ai, não lembro de nada. Américo, eu só espero que na casa dessa sua prima Fran, onde a gente vai morar, tenha ar condicionado, pelo amor de Deus. Que eu possa fazer o meu gatinho, né? Começa não, tá, Américo? Não começa não, porque por sua causa a gente teve que sair do bexiga. Cobre essas suas gambiarras nojentas que infiltraram todas as paredes. A defesa civil foi lá e condenou a casa. Quem tinha que ser condenada era você, Doralice. Você nunca mexeu um dedinho pra me ajudar. Como não mexeu um dedinho? Eu não comprei três máquinas de lavar novinhas. Da década de 50. Aliás, elas é que foram responsáveis pela infiltração da casa. Que perda, que perda, meu Deus, que perda aquela casa. Aquela casa era a minha cara. Rebocada? Não, moderna, bonita, chique. Mas chega, gente. O foco agora é saber como é que a gente vai sair daqui. Calma, Luciana, calma. A gente tá no Rio de Janeiro, daqui a pouco vai aparecer alguém, vai ajudar a gente que só tem gente boa aqui. Ah, bem feito, né? Eu avisei pra vocês, não era nem pra gente ter saído de São Paulo. A gente podia ter alugado uma outra casa lá. E pagar como? Com esse preju todo, só a gente cobrasse ingressos das visitas. Ah, mas aqui no Rio a gente também vai ter que pagar aluguel. Nós não, os hóspedes, tá bom? Porque eu vou ser o gerente do hostel. A gente vai alugar, vai faturar e vai inovar. A América, o gerente? Só se for um espelunca, palance, zero estrelas. Eu deixei o meu namorado lá em São Paulo. Ele vai esquecer de mim. Eu queria falar isso pro meu agiota. Menos, né, filha? Eu também fui demitida do meu antigo trabalho, mas consegui um curso no Rio. Arrumar namorado é fácil. Ah, é verdade. Ainda mais aqui no Rio de Janeiro, amor. Não, que eu vi no jornal. Foi só isso e... Ok, vai. Ai, tucutuco. É a minha tucutuco. Foi eu. Ai, Américo, pelo amor de Deus, tá muito quente aqui. Chama logo o reboque pra levar essa Kombi velha pro mecânico. Gente, tem uma praia pertinho daqui. Será que já é a Copacabana? Ai, gente, eu tô louco pra dar um mergulho na água salgada. Água salgada? Cuidado com a pressão, tia. Vem, 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 Dorinha, vem. Ó, papo tá bom, mas eu vou dar um tibum na praia porque nós dois queremos ficar um casal tipo Paolo Oliveira e Diogo Nogueira, sabe? Pena areia, rapirinha, água de coco, cervecinha. Pena areia, água de coco. Pena do mar. Ai, na moral, que casal bonito a gente tá aí. Eu vou dormir aonde? Dentro da rua? Tá tranquilo, já comecei com a Fran, você vai ter o teu quartinho lá, mas assim, vai ser devagarinho, tijolo por tijolo, entendeu? Melhor um tijolo no meio do caminho do que um tijolo no rim. Bora, vambora. Ô, vacião. Bicho beija, rapaz. Foi mal, primo. É que eu não consigo me controlar, cara. Poxa. Jesus multiplicou os pães, eu vou multiplicar o açaí. Aqui, pega a mesa ali, pega um copinho pra mim, que rápido. Bota aqui, ó. Bota aqui pra você, ó. Bota aqui pra você, ó. Rápido, rápido. Cadê o copinho? Cadê o copinho? Copinho, copinho. Copinho? Cê que eu boto pra lá, cê que eu boto pra lá. Cadê o açaí? Não, açaí aqui, ó. Quem tu quer, quem tu quer, quem tu quer? Açaí, 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 açaí. Isso, beleza. Segura aqui. Um pouquinho de quimio. Jujuba, 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 jujuba. Tá ficando bonito isso, hein? Acabei, pronto, acabei, 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 acabei. Ai, que... Chegou. Chegou em mim. Susto, Fran. Sustou? Ah, assustei. É que a toca é mais um mini presente do que Deus aqui nessa casa. Eu quero saber que bagunça é essa aqui. Bagunça? Que bagunça? Tem bagunça nenhuma. Não, tem bagunça nenhuma. Aqui, Fran, tira uma provinha do açaí. Colher, colher, colher. Bom, antes de provar, eu vou já falar a minha análise. É... Colorido, né? Tem o açúcar aqui da jujuba, mas o açaí não tem. Açaí. Essa foi boa, hein? Açaí. 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 Acabei de criar a maior obra-prima da gastronomia carioca. Você acabou de criar a maior cambalacho, né? Você vai vender isso aqui? Caraca, eu já tô imaginando o eslogan. Quem procura, açaí. Cris, Cris, tira o frango que eu vou atender a porta. Deve ser a encomenda da Luciana, vai. Quem é a Luciana? A Luciana é outra artista plástica que também circula por aqui. Opa, entrega pra dona Luciana? Opa, maravilha. Não vai rolar uma farpinha, não? Farpinha? Passa a mão na madeira da porta. Pelo amor de Deus. Opa, aqui pela foto. Pela foto são os talheres que a Luciana encomendou. O que a gente precisa pra poder cortar o frango, olha só. Que maravilha, Amélio. Ih, tá escrito aqui, ó. Frango. Isso é pra cortar frango mesmo, ok? Olha só. Olha só. Isso aqui. Ai, gente, olha só. Eu não pago vocês pra vocês ficarem aí de fofoca. Cristóvão, puxa a cadeira pra mim. Ih, puxa a cadeira. Eu não brinco dessa brincadeira não. Se a senhora cai no chão, ela já tá de idade. Quebra ali uma bacia, quebra ali um femo. Gustavo, puxa a cadeira pra mim. Tô piadista, meadinha daqui, ó. Vai lá. Olha só uma brincadeira. Vai lá. Obrigado, delicença. Ô, meudindo pra você também, meudindo. Mais dinde. E aí, pai? E aí, Miguel? Você estacionou todos os meus carros? Fez o valet todo direitinho? Claro, claro, madame. Aliás, vale uma piada, né? Qual é o valet do pobre? Valet transporte. Entendeu? Entendeu, seu Dmitri? Eu tô falando grego. Que isso? Que isso? Que intimidade é essa? Sai daqui, some daqui. Rua! Rua! Ô, ô, Américo. E as entradas, Américo? Hã? As entradas. Ué, já tá dando pra aparecer, é? Ele tá falando da comida. Ô, eu já vou cortar o frango. Cris, me ajuda rápido aqui. Então corta o frango aí. Vai, vai. Melhor. Aqui. Nossa, que rapidez, Américo. Vai televisão, não tem tempo, não. Vai. Olha, tem pegador de salada. Olha, veio completo esse quidinho. Que maravilha. Deixa eu levar pra eles, tá? Pronto, o jantar está servido. Uh, que maravilha, não. Temos um frango, açaído, tá? Com suco de açaí e molho de açaí. Nossa. Gente, essa comida tá tão cheirosa que me deu vontade até de comer essa comida feita por Américo. É, é, ó. Obrigada. Se ele tá parado com a Doralice, porque ele gosta de carne de pescoço, entendeu? Eu abentei. Ó, a coxinha é minha, tá bom, gente? Ah, andei, andei, andei que nem você mandou. Tô exausto. Ô, cheguei em boa hora. Louco pra afilar o rango. Se for pra rango, vai embora. Aqui só tem frango. Boa. Meu irmão marcadinho Miguel nessa hora, né? Pronto. Minha querida, os empregados vão sentar com a gente na mesa. Gente, quantas vezes eu tive que falar pra vocês que os serviçais comem depois? Chega. Chega. Chega, tô de saco cheio. Olha só. Senhor Dmitry, vamos ter uma linha direta agora, porque eu já tô no limite, entendeu? Isso tudo é falso. Ah, oi? Não, mas nem tudo é falso. Não, não. É falso. É. Eu tô falando do golpe que a Doralice tá querendo dar pra poder pegar o teu dinheiro de mim. Américo, mas e a viagem? A panhoca já comprou até mara. Viagem, dinheiro... Como assim, Dodô? E as nossas declarações de amor? Ela tava mais interessada nas suas declarações de pôr de renda. Nossa, que cheiro horrível. Américo! Deixa eu te falar. Américo, preste atenção. Eu tenho um negócio muito importante pra te contar, cara. Cris, eu tô com a cabeça cheia. Se tu não me ouvir, vai ficar mais cheia ainda, hein? Cris, olha só. Eu tenho que colocar sete colherinhas de granoma. Aí, já me perdi todo. Américo, eu escutei a Luciana falando e o Greg falando que vai apresentar um cara pra Luciana e pela característica física, ele tem menos bunda que você. E parece ser mais bundão ainda. Não, não. Ai, Américo, me tira uma dúvida. Você ainda tá trabalhando com açaí ou tá trabalhando com carneça? Gente, olha só. Não pode ser. Onde que a Luciana ia arrumar outro bom partido igual a mim? Ué, no lixão de gramate. É. Tem muito. Gente, olha só. A Luciana não ia fazer uma coisa dessa comigo. Eu sempre joguei limpo com ela. Limpo é uma coisa que você não está jogando no momento, tá? Por exemplo, tem que estar de banho tomado, tem que estar de cabelo cortado, unha parada e cheiroso. Tem que ser uma pessoa, um homem assiado. Não pode ser homem de verdade, é isso. Caramba, olha que irmão. Agora você vê. Eu vou pegar um plástico bolho pra você embalar essa sua masculinidade frágil. Nossa, que pré-histórico, cara. Que pré-histórico. Falando em pré-histórica. Muito pelo contrário. Eu estou cada vez mais moderno. Já ouviu falar em garoto propaganda? Eu sou um velho propaganda. É, porque eu trabalho numa loja que vende roupas de gente, vamos dizer, de gente que faleceu. Falecido. É verdade. É o brechó. É de morto. Tio, eles estão de olho na tua roupa. Ah, meu Deus. Eu vou comer. Ô, seu Astofô, tira uma dúvida aqui que a gente está trocando ideia. Você não acha também que mulher gosta de homem que se cuida? Ah, eu acho sim. Eu, por exemplo, eu faço sempre alguma coisa do rosto, uma máscara, sabe? Pra ficar com a pele esticada. Ah, faz? Faça. Américo! Eu sabia que eu podia contar contigo, porque você vendeu tudo. Américo, a dona Amora confiscou tudo. E quando eu digo tudo, é tudo. É, a Amorinha nunca foi doce, mas agora parece que azedou de vez. Ah, eu deixei ela liderando lá o protesto. Eu sou gênia, não sou? É, você não perde uma, né, Fran? Não, não é perder tempo, não. Daqui a pouco eu vou pro meu quarto. Vou montar o kit ressaca. Antiácido, óculos e plaquinha. Plaquinha? É, a plaquinha veio escrito, Desculpa, caso você beba demais e passe vergonha. Ô, pode dar uma dessa pro Américo e olha que eles nem bebem. O kit ressaca nessa hora? Que isso, gente? Ué, mas eu tava lá vendendo umas bebidas bem ruins geladas pro povo. Aí amanhã eles vão estar de ressaca. Eu vou pro meu quarto agora que tem um gerador maravilhoso. O meu condicionar tá pão-canto. E eu vou fazer o meu kit de ressaca pra vender pra esse povo. Fui! Ó, meu sobrinho, eu vou andando também. Desculpa, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. É, arreveder-se. Ô, Américo, vem cá. Sobrou chá aí? Porque esse sobrou deve estar derretendo. Vai fazer o quê? Calma, Lucena, calma. Chega comigo. Ô, Cris. Cris, olha só. Eu só tenho você na minha vida. Então, cara, me ajuda a vender esses açaís aí, por favor. Pode vender por um preço mais baixo, entendeu? Só pra poder enganar o povo, pra acalmar esse povo todo. Olha lá, hein, Américo. Olha lá. Toma aqui. Bota aí. Quero ver tu vender tudo, hein, Cris? Vou recalcular minhas horas extras, hein. Falta um só. Vai. Aí, garotão. Acha aí. Ai, que susto. Olha, coitado desse dono do apagão, hein. A culpa também é sua, tá bom? Você instalar condicionado do mesmo jeito que você bate pênalti. Ô, Américo, a culpa é sua. Ah, a culpa é minha? É. Então eu coloco ela em quem eu quiser. O que que você fez com ela, cara? O que que houve, minha cochoca? O que que você tem, amor? O gerador do meu quarto também queimou. Tá tudo queimado. Não tem mais ar-condicionado. Meu quarto tá quente. Ah, meu amor. Eu tô aqui pra tratar de você. Mas se você me tratar com frieza, amor, eu já tô no lucro. Olha só, você é carioca. Você não tá acostumado com esse calor, hein? Eu sou carioca. Mas eu não nasci no inferno pra ficar no quente. Eu quero saber qual foi o diabo que queimou meu gerador. Ô, Tiago, fica calma que daqui a pouco o corpo acostuma, né? Amor, nem os termômetros tô acostumado. Como é que eu vou me acostumar? É, mas a culpa não é minha, não, hein? Quer dizer que, então, além de dono do apagão, tá X9, né? Que história é essa, Gerson? Cotioca, é, é. Se eu sou o dono do apagão, ele é o dono do arregão. Tu é um arregão. Cotioca, aqui eu fui estalar o ar junto com o Américo, né? E aí eu acabei queimando o seu gerador. Mas a culpa é dele, tá? A culpa é dele. Gerson, some daqui que eu não quero ver você tão cedo. Então eu volto mais tarde? Eu vou ali ajudar o Cris a vender o achar aí, tá? Enquanto você esfria a cabeça. Ô, Fran, você quer aquele seu kit verão de volta? Ai, prima, se você não se incomodar, eu aceito. Obrigada, prima. Aham, 200 pilas, pegar ou largar? Prima, eu tô chocada. Ah, aprendi contigo, gata. Tchau, tchau.